Seguinte, hoje a gente tem que sobreviver em apenas um cobão de Lucky Block, só que essa Lucky Block aqui é a mais estranha que eu já vi em todos os tempos, cara, dá só uma olhada nessa Lucky Block, que coisa mais bizarra, ela é até um pouco assustadora, dá pra ver que ela é muito diferente, porque ela é meio que 3D, vocês estão vendo? Olha só, o simbolozinho dela ali da Lucky Block tá meio que saindo pra fora, isso é bem da hora e ela é bem bonita. E ó, vou falar uma coisa pra vocês, ela parece um pouco como uma Bedrock, sei lá, alguma coisa do tipo assim, teremos que zerar o jogo aqui nesse vídeo, vamos ver se a gente consegue, porque a gente tem o nosso cubão desse lado e ali a gente tem o portal do The End, galera, exatamente isso, o portal do The End já tá ali, a gente só precisa conseguir chegar lá e ficar muito forte, beleza? Vamos pra essa aventura. E primeiramente já vamos começar abrindo logo a do meio, olha só, vamos ver, temos aqui, pinturas, tá, vou colocar aqui do lado, né, pra enfeitar a nossa ilhazinha, temos já também, não, caiu, vou pegar, eu vou pegar, pega, pega, será que eu consigo? Não, acho que eu não consigo pegar, não, não é possível. Tá, mas tudo bem, a gente já volta aqui na nossa ilha e agora a gente temos aqui, é, itens estranhos, água, beleza, nada de bom. Ó, é muito doido isso daqui, porque a gente vai quebrando e as coisas vão, é, voltando, né, as Lucky Blocks elas voltam, tá vendo? É bem interessante, porque faz com que a gente, é, consiga, né, ficar tranquilo, porque a gente não vai perder a nossa ilha por qualquer coisa, mas é ruim também porque a gente não consegue acessar as outras de baixo, né, então pode ser, sei lá, tem alguma coisa boa lá de baixo e a gente não consiga pegar. Temos aqui já um capacete e olha só, capacete que já me deixou bem forte, pra falar a verdade, a gente tem aqui vários efeitos já que ele nos deu, né? Temos também itens de madeira, que eu vou jogar fora aqui também, vamos jogar fora isso, 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 não, ah, eu joguei uma bomba, cara, muito forte fora, mas beleza, a gente tem aqui três tipos de bomba, né, eu joguei uma fora ali que era a mais forte de todas e temos agora obsidian, cara, já vou começar a fazer também aqui a nossa pontezinha, né, pra conseguir chegar lá daquele lado e isso vai ser perfeito. Então vamos fazer aqui, ó, nossa ponte pra tentar chegar já no portal do The End com essa Lucky Block super estranha aqui, né, ó, temos flecha, ah, não, nosso arco caiu, galera, pegamos aqui uma espada também, nossa, olha essa espada, cara, ela tem simplesmente 4.421 de dano, ou seja, é a espada mais forte que eu já vi de todos os tempos. Nós pegamos aqui também algumas coisas explosivas, um capacetezinho, deixa eu colocar ele, tá, ele dá o mesmo efeito que o outro, né, a gente foi derrotado, mas beleza, ele dá o mesmo, literalmente o mesmo efeito, olha só, a gente tira e coloca e ele dá o mesmo efeito. Só que o verde é mais forte, hein, olha só a nossa armadurazinha ali embaixo, ó, o amarelo ele deixa assim e o verde ele deixa ela completa, beleza, então vamos ficar com esse verde aqui. Aqui a gente tem o que? Nada de bom, tá, a gente tem aqui minérios, galera, minérios fluidos, né, o que será que significa isso aqui, hein, poções, temos água e lava, ou seja, com a água e com a lava dá pra gente fazer aqui um gerador de pedra, né, vamos pegar aqui, ó, ó, que legal, essa pontezinha, ó, essa ponte é praticamente uma ponte automática, né, que a gente vai criando aqui com a lava e com a água e ela vai fazendo a ponte pra gente, ó, pera, não deu muito certo não, não deu muito certo não, tem que deixar a lava cair um pouco mais, vai lava, cai, cai, beleza, agora a gente pega aqui e vai, não, não funcionou, tá, beleza, então vamos quebrar aqui a nossa, nossas Lucky Blocks, né, deixa eu ver, essa botinha aqui, parece ser boa, hein, olha, a gente tem super pulo, ou seja, já temos mais uma vantagem aqui contra o Ender Dragon, né, vamos fazer aqui, ó, nossa ponte, perfeitamente, e, galera, sério, comenta aqui embaixo se vocês acharam essa Lucky Block aqui bonita, se vocês acharam ela legal, querem que eu faça, sei lá, outros desafios com ela, porque, praticamente, eu acho que é a Lucky Block mais diferente que a gente já trouxe aqui, né, tipo, ela tem aqui uns efeitos diferentes, ela tem uns itens estranhos também, né, e pode ser que ela tenha muito mais coisa diferente aqui pra mostrar pra gente, né, deixa eu ver quem a gente ganhou, ó, ganhamos essa botinha, eu prefiro essa daqui de baixo, que dá mais efeito, Tá, então vamos quebrar aqui, temos um capacete vermelho, o que que ele faz? Ah, não, capacete vermelho é ruim, peitoral, nossa, olha isso, gente, tem velocidade, super pulo, resistência, cara, a gente está literalmente muito forte, né, vamos colocar aqui um pouco de lava aqui, ó, eu vou fazer uma obsidian aqui embaixo, só pra gente conseguir quebrar essas aqui, olha, temos Enderpeel, maravilha, perfeito, isso é muito bom, né, ter Enderpeel aqui é muito bom, porque vai nos facilitar em várias coisas. Temos aqui também, olha isso, um set de armadura completa, galera, olha só, da armadura militar, nossa, que épico, beleza, coloca ela inteirinha aqui e agora a gente está literalmente bem forte, olha isso daqui, a gente parece até, sei lá, um super herói, alguma coisa do tipo, isso ficou legal, curti, achei bacana, temos também arco e flecha, deixa eu ver, temos arco e flecha, temos nossa espada, temos leite e temos esse negócio explosivo, Ah, e as pérolas do fim também a gente não pode esquecer, né, beleza, vamos pegar tudo isso daqui, maravilha, olha, temos TNT, cara, vamos jogar fora isso, a TNT pode nos ajudar bastante em alguma coisa lá no The End, né, beleza, vamos quebrar mais essas da lateral, E elas nascem bem rápido, galera, olha isso, nasce tipo, rapidamente, olha o tanto de Lucky Block que veio, tá, vou queimar essas Lucky Blocks aqui, porque eu não quero esses outros itens, né, aí a gente já queima eles aqui do chão e já fica bem mais de boa, eu preciso, na verdade, é de bloco, né, é a coisa principal que a gente precisa aqui, Ah, não, não acredito, olha só, a super espada Mega Ultra Blaster, cara, conseguimos ela, vamos ver, será que a gente consegue pôr essas TNTs aqui, ó, na frente, e já consegue chegar lá, lá no portal, com apenas um pulão, eu acho que não dá certo, Mas a gente pode tentar, né, porque olha só, a gente corre e pula, tá, será que chega? Não, eu acho que ainda não chega, então, vamos continuar quebrando aqui mais um pouco, Uh, mas a gente tem agora Pérolas, Pérolas do Ender, né, Pérolas do Fim aqui, que vai dar pra melhorar bastante as coisas, temos aqui um Machadão também, vamos jogar fora, tirar esse, perfeito, pedra, botinha, Uh, a botinha é verde, cadê, cadê, ela sumiu? Ah, cara, que pena que ela caiu, mas a gente vai ficar completo com a botinha, tá, temos aqui vários outros efeitos, Várias outras coisas, uma espadona gigante e alguns blocos, galera, tá, essa espada aqui, ela é bem grande, olha só, mas essa verde aqui ainda é bem melhor, Que dá muito efeito pra gente, né, deixa eu ver, a gente tem aqui um bloco diferente, ó, deixa eu ver o que que é isso, tá, é um portal do fim, beleza, Como a gente não precisa do portal do fim, eu só vou pegar ele pra gente ter, é, basicamente aqui, um bloco, né, pra gente utilizar, então, vamos lá, vamos chegar aqui na frente, ó, Ai, cuidado, 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 cara, é muito complicado andar com essa espada, eles vão colocar agora os portais aqui na frente, ó, aí, perfeito, Nossa, eles ficam todos bugadinhos, cara, vamos testar agora, ver se a gente consegue chegar lá no portal correndo, 3, 2, 1, pulei, vai, 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 nossa, que jogada de mestre, que jogada de mestre, não, o que que aconteceu com o meu portal? Eu acho que o nosso portal deve ter bugado, cara, o que que aconteceu? Vamos tentar fazer esse pulo de novo, eu acho que é difícil, mas, olha lá, agora está aparecendo pra gente, Vocês viram? Que estranho, cara, a gente pulou nele e ele, basicamente, sumiu, tipo assim, não tinha nada dentro do portal, isso foi meio bizarro, mas beleza, Vamos tentar pegar aqui um pouco de bloco? Olha, veio a Lucky Block pra gente, tá, eu não vou usar ela, não, vamos jogar ela fora, eu preciso, na verdade, de blocos, né, cara, Pra gente chegar mais perto ali, porque desse jeito eu acho que vai ser difícil acertar de novo uma jogada épica igual essa, olha, veio o feno e a gente perdeu, Mas beleza, vamos colocar mais um bloquinho de feno aqui, que eu acho que, né, na verdade, bloquinho de esponja, deixa eu ver, pula, aí, consegui colocar, E a gente vai tentar de novo, vamos tentar fazer isso, cara, será que a gente vai conseguir? Vamos ver, corre, pula, joga isso aqui, a pérola, aí, consegui, beleza, Agora eu acho que a gente entra, hein, vamos ver, vai, vai, aí, entramos, entramos, galera, entramos no portal, maravilha, já joga a pérola do Ender ali na frente, Já pega também isso aqui, ó, pra gente começar a explodir as coisas do Ender Dragon, e ele tá vindo, ele tá vindo, e já era, cara, isso foi muito mais fácil do que eu imaginava, E olha só, derrotar um Enderman é muito divertido, porque olha isso aqui, uau, é muito minério, cara, é muito, muito enderpeel que ele dropa, né, Da hora demais, então quer dizer que essa espada aqui, ela faz com que a gente consiga dropar muito dos Endermans, que da hora, cara, curti demais, achei muito divertido, E a gente zerou o Minecraft, galera, conseguimos zerar, deixa eu ver, será que a gente vai voltar no nosso lugar? Aí, voltamos, que épico, cara, dá pra gente fazer muita coisa da hora aqui nesse mapinha, então olha só, se você gostou desse vídeo aqui, Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, que ajuda bastante no vídeo, também se inscreve se não é inscrito, vamos para o rumo de um milhão de inscritos esse ano, E também ativa o sininho aí pra não perder nenhuma novidade, beleza? Também me segue no Instagram, e ó, clique em um dos dois vídeos que estão aqui no canto, são bem legais, você vai gostar muito, tá bom? Falou, e até o próximo desafio! Desafio!